Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago a resenha do último produto que eu adquiri da Nivea 3 em 1 Urban Skin Detox Argila, produtinho que apareceu no último vídeo de novidades de farmácia Já testei algumas vezes, mas hoje eu vou dar uma resumida sobre a proposta dele Já que é um produto multifuncional, tem ação 3 em 1, ele age como sabonete, esfoliante e máscara facial E isso foi o que me chamou a atenção, esse é um produto que tem várias funções Eu não lembro aqui agora o certo, mas se eu não me engano foi 30 e pouco Para um produto que pode ser utilizado em várias funções na nossa face, eu achei muito em conta Possui extrato de chá verde e argila natural, diz que remove poluição e reduz a oleosidade Eu tô com a cara meio passada, porque eu acabei de chegar e daí que eu nem removi a maquiagem Passei o dia inteiro assim com essa make basiquinha Vou remover junto com vocês e a porta abriu, a bolinha entrou Só pra vocês não se assustarem, eu esqueço de falar e depois... Ó, saiu agora Vem nessa bisnaguinha aqui, contém 166 gramas de produto Ele tem uma textura bem densa, bem de máscara mesmo, olha só, bem pesadinho Semelhante a de argila, não sei se vai dar pra vocês verem, mas tem uns grãozinhos aqui ó Específico de ação esfoliante A fragrância é maravilhosa, não sei especificar pra vocês assim, descrever ao certo Eu tenho essa dificuldade com fragrância, mas me passa alguma coisa intensa, lembra até perfume mesmo Ó, segundo informações da marca, contém argila natural, extrato de arroz negro e chá verde Atua de três formas, primeiro como sabonete, que limpa profundamente e purifica a pele Dois, como esfoliante, remove as células mortas, ajudando na renovação celular Três, como máscara facial, minimiza poros e reduz oleosidade, proporcionando efeito mate na pele E aí que eu vou limpar a pele junto com vocês e aproveitar pra usar pra que vocês vejam a atuação de cada função Vou remover aqui a make junto com vocês, lencinho de bebê mesmo, só pra tirar o grosso E em seguida fazer essa limpeza facial com sabonete e as outras etapas Vou fazer todas pra que vocês vejam a forma de uso e atuação Maquiagem removida E lembrei que eu comentei sobre o que tem no produto, mas esqueci de complementar com as informações e ações de cada um deles Eu procurei aqui na internet pra falar com as propriedades, até porque a pessoa aqui não é especialista em pele Eu só busco opções pra poder melhorar o aspecto dessa beleza aqui e compartilhar com vocês a minha experiência E daí que eu procurei sobre os benefícios do chá verde à pele Diz que ajuda a repelir as bactérias que causam espinhas, além de reduzir a inflamação Melhora a hidratação, firmeza e elasticidade da pele Já a argila serve pra desintoxicar e prevenir o estresse da pele Principalmente a oleosa, devido a suas ações estimulantes, revigorantes, anti-inflamatórias e absorventes Recomendado pra todos os tipos de pele, inclusive pele oleosa e acneica Sobre o arroz negro, eu não encontrei nada específico pra pele A maioria dos posts e explicações que eu encontrei foi com relação à alimentação Não colocaria à toa, né? Algum benefício ela deve proporcionar em conjunto com esses dois Então agora com a pele limpa, vou aplicar os três passos Começar pelo sabonete, depois esfoliante e por fim máscara No sabonete, aplique no rosto molhado, pescoço e colo Massageando suavemente em movimentos circulares De uma a duas vezes ao dia Gente, resultado da pele Aplicando como sabonete facial e esfoliante Eu não tinha usado ainda como esfoliante, apenas como sabonete facial Já tinha gostado da sua atuação de limpeza E assim, na minha opinião, já tava bom usar limpeza E para aplicar o tônico e o hidratante facial A sensação na minha pele é de pele macia, leve, suave Na minha opinião, usando como sabonete, já atua como esfoliante Já faz os dois em um Quanto ao aspecto de limpeza, assim, de pele revigorada, atende super bem Agora eu vou aplicar com máscara, também já tinha testado e na minha opinião atua bem A disque é para aplicar na pele seca, deixa de 3 a 5 minutos e enxague com água morna Eu vou enxaguar com água fria mesmo, porque não tem água morna aqui não E eu gosto de lavar o rosto com água fria Como máscara, aplique na pele seca Deixa de 3 a 5 minutos e enxague com água morna Para usar de 2 a 3 vezes por semana Passado até mais de 5 minutos, acabei esquecendo Ó, tá sequinho na pele Eu vou tirar logo, porque eu comecei a sentir um pouco de ardência E aí eu acredito que seja pelo fato de eu ter lavado como sabonete E depois como esfoliante Acaba que, de certa forma, dá uma sensibilidade E já adianto aqui que, na minha opinião, eu acredito que quem tem pele sensível Não seja o mais indicado fazer isso Usa um ou outro, então só como sabonete facial Assim como eu mesma vou fazer Gente, pele extremamente limpa Assim, pelo menos o sensorial, né Ao toque, sensação de pele limpa Deixa eu mostrar aqui bem de perto para vocês Diz que minimiza os poros e deixa a pele mate, ó Eu senti que na minha pele é toda essa forma E das duas formas que eu uso e que mais gostei É como sabonete facial e máscara Já fiz a aplicação da máscara como pré-maquiagem A pele ficou boa para receber a base Deu um leve resultado de pós-minimizados Não foi como o Prime, não deu aquela super minimizada Mas sim, deu uma leve suavizada Eu acredito que qualquer tipo de preparação de pele Com relação à hidratação, limpeza Ajuda na melhora do resultado de uma maquiagem Tanto no aspecto final quanto na duração Na minha opinião e na minha pele Valeu o investimento, valeu o produto Eu gostei E vou dar uma segurada também Já que eu vou usar como sabonete mágica Para que ele não acabe muito rápido Apesar de ter uma quantidade boa e render bastante Me conta aí o que vocês acharam do resultado da atuação Se já testou, deixa aqui sua experiência Compartilha com a gente que é super importante Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça, clica aqui no gostei Se inscreva no canal e a gente se encontra no próximo vídeo Grande beijo, fiquem com Deus e obrigada pelo carinho Tchau, tchau